Um lacre, não é um lacre! Nossa, eu vou embora! Fala pessoal, opa, vai começar! Pode apostar! Super Casal Craft! Está no ar! Na verdade, gente, hoje realmente vai ser Super Casal Drift! Êêê! Fala pessoal, eu sou o JazzGhost! E eu sou a Cherry! E no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais episódios de Super Casal Craft pra vocês, galera! E eu não estou brincando quando eu digo que é Super Casal Drift hoje, porque, galera, hoje a gente vai continuar na nossa saga de diversões e brincadeiras de férias. E hoje, mozão, nós vamos fazer uma parada muito legal que vai ser competição de kart, mo! Corrida de kart! Sim, galera, eu adicionei um mod bem simplesão de carros aqui. Tipo assim, esse aqui não é o mod que faz os carros mais bonitos, mas pra mim, pra corrida, eu acho que esse aqui é o mod que dá os carros mais eficientes pra se fazer uma pista de corrida e tudo mais. Então, hoje, a gente vai craftar esses carros, eles são bem simplesinhos de fazer, e nós vamos montar a pista e depois eu e a Cherry vai competir e ver quem vai chegar em primeiro, Cherry. Quem você acha que vai chegar em primeiro, Cherry? Você. Não, mas tem que falar, tem que ter competição. Não, vai ser eu. Eu vou te fazer comer poeira. Vou deixar você ganhar. Ah, vai, tá bom então. Galera, se você escuta esse Super Casal Craft, não esqueçam de saraivar de like esse vídeo, que é muito importante pra apoiar o feedback da série. Se você tem alguma sugestão de coisa pra gente fazer aqui ainda na época de férias, né, janeiro, deixem nos comentários e vamos que vamos pro vídeo de hoje, que eu quero fazer os carros bem maneiros pra gente. Nós, pessoal, vamos fazer o mesmo carro, tanto pra mim quanto pra Cherry, vai ser a Ferrari. Essa Ferrari aqui, só pra não ter a desculpa de, ai, nossa, o meu carro era pior que o seu e tal, tiga, tiga, tiga. Dá pra não ter desculpa. Nós vamos correr com a mesma... Deixa eu ver aqui, só pegar a tintura aqui. Com o mesmo carro, galera. E eu nunca acho o baú que eu quero achar, amor. Por que que eu nunca acho? Porque... Porque você não olha direito. Mano, cadê? Aqui, achei, finalmente. Beleza. Nós vamos precisar de tintura vermelha, galera. Então vamos lá, pegar aqui várias tinturas vermelhas. Nós precisamos... Olha só, a gente tem que fazer dois pra cada. Então, nós vamos sair de mais vermelho, amor. Preciso pegar uma rosa vermelha. Eu tenho uma. Sério? Pop. Pop, pop. O papa. O papa é o que, amor? Pop. Agora eu tenho duas. Me passei, fazendo favor. Bom, galera. Primeiramente, então, a gente vai começar fazendo os minérios vermelhos. Que é só juntar a tintura vermelha. Ó, já dava aqui, ó. Nem precisava, amor, na verdade. Ok, galera. Feito isso, nós vamos fazer as rodas do carro. Então vamos voltar lá pra base. Pra gente poder fazer tudo direitinho. Pra fazer a roda, a gente precisa só de quatro ferros. Mas a gente precisa de duas rodas por carro. Como serão dois carros, a gente vai fazer quatro rodas de uma vez só, galera. Então, um, dois, seis, quatro. Um, dois, seis, quatro. Um, dois, seis, quatro. Quatro, ó. Beleza. Quatro rodas aqui. Nós vamos precisar de tintura amarela. Aqui, ó. Duas tinturas amarelas. Porque fica aqui. É meio que pro detalhe do carro em si. Nós vamos precisar de dois ferros. E pra terminar, nós vamos pra partezinha mais chata. Que é fazer o motor do carro. O motor do carro, pessoal, precisa de bastante pistão e bastante redstone. Eu acho que eu fiz até pistão demais, galera. Aí agora, olha só. Eu vou fazer uns quatro de uma vez. Aí a gente vem aqui e põe... Como é que é? É ferro. Beleza. Redstone. Oi, moço. Tô te vendo aqui do lado. Um, dois, três, quatro. Aí a gente vem e faz assim. Ok. Aí, peraí. Pronto. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Aí a gente vai fazer dois motores grandões. Aí agora é só craftar o carro, galera. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, dois, duas rodas pra cá, duas rodas pra cá. E dois. Acabou. Temos dois carros aqui já feitos, mozão. Temos duas Ferraris prontas. Agora nós vamos para a confecção da pista de corrida. Bora. Aqui está o nosso celeiro de ovelhas, galera. Eu vou tentar pintar o máximo que eu puder ovelhas de branco. Eu trouxe até pouco bonimil pro tanto de ovelha que tem aqui, galera. Eu vou precisar de vermelho depois também, mas depois eu venho aqui com tintura vermelha e pinto algumas e tal. Eu tenho tintura branca. Não, mas está de boa aqui, ó. Quer ver, ó. Aí eu vou... Nossa Senhora. Vou pegar aqui várias lãs brancas pra poder usar na beirada da pista, galera, que eu quero fazer uma pista legalzinha. Embora depois, galera, eu vou tirar, eu vou desfazer, eu vou desmontar essa pista, porque, na verdade, a gente vai usar o espaço pra fazer mais casa pras pessoas. Só que como está em férias, eu vou usar o espaço pra fazer a pista, beleza? Nossa Senhora. Você está aqui, bonitinho. É muito ovelha, amor. É muito ovelha. É. Tá, galera. Acho que por hora está bom. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a pista de corrida. Vamos lá. Eu planifiquei uma área ali, ó. Essa área aqui. E vai ser o seguinte. Ó, eu vou começar... Eu vou fazer uma pista redonda. Não 100% redonda, mas olha só. Eu vou fazer uma variante, assim, pra ficar igual pista de competição de verdade. Tá vendo? Ó, desse jeito aqui. Só que por hora, eu vou fazer só de uma cor. Eu tenho que ver quanto que eu vou... Aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Você acha que cinco blocos é muito, amor? Não precisa não, né? Eu acho que quatro está bom. É. Beleza. Olha que bonitinho. O que, amor? Ah, você destrou um chipmunk? Não sei. Eu estou do marco, mas ele está gostando. Bom, galera. Então, eu vou fazer o design da pista. E aí, que eu vou voltar quando estiver tudo pronto. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Eu espero que fique um design legal. Vamos ver. Vamos ver. Pessoal, eu originalmente ia fazer um circuito fechado. Que eu acho que ia ficar mais legal. Mais com cara de competição mesmo e tudo mais. Ou seja, o circuito fechado é basicamente a linha de largada. É a mesma linha onde você termina a corrida. Então, você meio que daria a volta e terminaria aqui. Mas, como o espaço está bem comprido, mas com pouca largura. Eu vou fazer um início aqui e um fim lá na frente. Ali, naquelas árvores ali. Fica sendo melhor, ok? Infelizmente, eu não estou conseguindo fazer um circuito fechado aqui. Mas, vai dar pra divertir. Porque vai ficar bem grande essa pista aqui de corrida. O circuito está pronto, pessoal. Bem simplesinho. Mas, eu acho que ficou bem legal. Agora, pra terminar. Eu vou pegar essa linha aqui. A linha preta só pra definir onde acaba a competição. Então, eu vou dar dois blocos de espaço. E coloca aqui, ó. Aqui vai ser onde acaba. Opa, botei uma tocha aqui sem querer. Beleza. Minha tesoura acabou de tanto pegar a lã, galera. Beleza. E aí, a gente... Moça, soltou umas vacas no meio? O que você fez isso, moça? Você é muito zoeira. Beleza. Aqui, ó. Beleza, amor. Pronto. Opa, estou pegando vermelho. Não, não, não. É preto. Moça, está preparada pra competição? Estou preparada. Então, vem pra cá. Vem pra cá, mozão. Eu vou botar um carro aqui. E outro carro aqui. Beleza. Qual carro que você quer? Parece um carro do McDonald's, galera. É tudo igual. Qual que você quer? Escolhe. Eu vou pegar esse aqui. Pera aí. Cuidado. É, você não pode... Cuidado. Porque, galera, dá pra subir, ó. Tá vendo? Tem que tomar cuidado. Tá? Três. Ó, ó, ó. Na parede. Três. Opa, sai do carro. Três, dois, um. Vai! Vai! Nossa! Eu bati na Cherry. Que legal! Galera! Eita! Nossa, eu roubei. Não! Bote! Ó, galera, não dá pra não subir. Ganhei! Ganhei! Ai, eu travei e saí fora. Ganhei! Mo, vamos lá. Caminho de volta agora. Deve fazer o caminho de volta, ó. Caminho da roça. Três, dois, um. Vai! Vai, vai! Nossa senhora. Droga, 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 droga. Olha, Cherry. Olha! Só fazendo as cubas meio cortadas, hein, Cherry? Nem eu não. É o carro. Caraca, eu não consegui passar a Cherry. Nossa, eu passei. Não! Não! Passa a Cherry. Não! Droga! Um a um, mo. Um a um. Um a um. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Tá. Vamos. Não, agora. Não, pera, volta, volta, volta. Agora vai ter que ser ir lá e voltar, ok? Tá. Tem que fazer o seguinte, ó. Tem que passar a linha preta, dar a volta e começar, tá bom? Tá. Três, dois, um. Vai! Socorro! Agora é agora. Eu já peguei a mãe aqui, mo. Agora que é top guia. Socorro! Vou perder! Você tá onde? Nossa! Tá longe ainda. Ih, tá de boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem que vocês estão torcendo, galera, nesses comentários? Bateu, voltou. Uh! Contei com a Cherry. Não, 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 não. Perdi o controle. Pera, calma. Às vezes você perde o controle do carro, galera. Sim. Opa. Ah, não, eu vou perder. Yeeey. Nossa, esse herói eu perdi. Não! A Cherry tá colada em mim! Não! Não! Não, não, não. Yeeey! Uhul! Eu vou entrar na piscina com o carro, galera. Yeeey! Não consigo parar. Nossa, como é que eu tive o carro daqui, mo? Como é que a gente tive o carro daqui, mo? Ixi! Nossa, eu vou ter que matar o meu carro? Ter que matar o carro. Nossa, galera, o que a gente fez, mo? E agora? Será que eu vou perder o carro, velho? Sério? Não, se eu matei com o chão... Ele tá morrendo afogado, mo, olha. Ixi, o carro. O carro tá morrendo afogado. Morreu! Você vai morrer afogado. O que ele dropou? Ô, ele dropou só as rodas dele, mo. Que absurdo. Cadê os motos que eu fiz? Não acredito. Ok. Foi muito fácil fazer esse circuito limpinho desse jeito com carro de Ferrari, mo. Só que dessa vez eu fiz dois carros velhos pra gente. Eles vão ser super devagar. E eu vou botar uns obstáculos na corrida, mo. Aqui, ó, eu vou botar água. Vai ter obstáculo de água e terra, mo. Você tá preparada? Tá preparada. Melhor você estar, porque não vai ser fácil. Depois eu vou arrumar isso aqui, galera. Eu vou colocar aqui e vou colocar mais obstáculo de água aqui. Depois eu vou arrumar as correntinhas de água que tá ali, galera. Beleza. Ok. Ok. Vou colocar mais um aqui que sobrou aqui. Pronto. Aí, ó. Já estabilizou. E também, como eu disse, eu vou fazer uns obstáculos de terra, Cherry. Então o que eu vou fazer? Por exemplo, aqui... Vou fazer assim, ó. Vai ser difícil. Vai ficar mais difícil, galera. Ok. Vou colocar obstáculos aqui também. Ixi, tem que pegar mais terra, galera. Pera aí. Vamos pegar mais terra aqui, ó. Vou pegar rapidinho aqui, ó. Bastante terra. Pronto. 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 Onde é que eu tava fazendo? Aqui. Vai ser mais difícil agora, hein, amor. O que você tá fazendo? Aí aqui eu vou colocar dois. 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 E vou colocar mais um obstáculozinho aqui pra terminar, ó. Vai ser mais difícil, ó. Carro devagar. Obstáculos na pista, galera. Agora vai ser interessante, mozão. Vambora. Vem cá, Cherry. Ó, vou botar um carro aqui. Botar o outro carro aqui. Carros velhos. É ir e voltar, viu, mozão? Eita. Esse é velho, né? Eu vou botar pra fora do carro. Três. Dois. Um. Vai. Nossa, que trem velho. Nossa. Ele não anda. Meu Deus. Como eu faço pra ele andar? Não, ele anda igual o outro, só que ele é muito devagar. Ele é tão bonitinho. O que que é bonitinho? Ele é bonitinho. Ó, eu passei aqui no obstáculo. Nem deu tanto obstáculo, galera. Não. Não deu nada. Foi nada, né? Ai, 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 não. Acho que escolheu o pior lugar pra poder passar. Passou. É, não dá obstáculo nenhum, galera. Tinha que ser maior essa piscina de água. Eu vou dormir no volante. É, é muito lento, galera. Bate e volta, hein, mô. Pã, voltou. Oi, mô. Pã, bateu. Nossa, eu bati aqui. Feio. Por que que eu fiz isso? Travou. Cadê você, Thierry? Tô te esperando, Thierry. Vem, Thierry. Não! Eu agarrei! Nossa, ela tá aqui vindo. Tá chegando com esse refri. Nossa, como é que você tá pegando velocidade assim? Como assim eu tô pegando velocidade? Pô, eu acho que eu correndo é mais rápido que esse carro, mô. Eu também. Não é? Pô, galera. Eu acho que eu correndo é mais rápido que esse carro. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar, Thierry. Ah, ganhou. Mô, vem cá. Vamos fazer um teste. Ah, vai. Fica no carro. Fica no carro. Corre. Não, entra no carro. Não, pode entrar no carro. Ok. Sai, sai da pista. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, isso, isso, isso. Agora você vai correr na direção das tochas. Vai. 3, 2, 1, vai. Olha, olha. Eu pulando eu sou mais rápido que eu sei, ó. Correndo não. Correndo você me passa. Vai, corre. Bibi, bibi, bibi. Bibi. Mas, galera, eu acabo por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Ai, você veio também. Oh, tô tomando dano, amor. Eu vou à praia dirigindo meu carro. Galera, nós vamos ficar por aqui no... Ai, quase. Nossa, eu pulei por cima do carro. Nós vamos ficar por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa competição de carro. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar de like esse vídeo. E lembrando, pessoal, deem sugestões de mais coisas que a gente pode fazer aqui nas férias do Super Casal Craft. E pra você que tá, ah, cadê o Water Spawn, cadê a Big Bet e tudo mais. Não se preocupe, galera. Deixa acabar as férias e a gente vai voltar para fazer mais coisas. Por exemplo, a gente vai fazer a casa do Gerard e tudo mais. Beleza? É isso. Por aqui. Até a próxima. Falou, se foi. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.